Acho que eu vou me fuder. Pode perguntar? É a pergunta número 6. Guys, qual o melhor jogo de videogame você jogou na sua infância? Qual o melhor jogo de videogame você jogou na sua infância? Meu anime favorito era Cavadeiro de Zodíaco. O meu também era. O meu também. Gun, Super Mario World. Qual o melhor jogo de videogame você jogou na sua infância? Alex, porra, Alex Kid era muito bom, cara. O Alex Kid era muito bom. Pokémon, Tarzan de PS1, Final Fantasy 7, Super Mario, Pokémon. Final Fantasy 7, ok. Caralho. Sonic. É esse que é o problema. Super Mario vocês tem que definir porque tem pra caralho. Zelda. Não, Super Mario World é o primeiro, não é? Donkey Kong, Driver, Zelda. Caralho, Driver 2 eu joguei muito. O Driver 2 era o que você podia sair do carro. Zelda Caralho of Time, ok. O Driver 2 era o que você podia sair do carro. Joguei muito. Mortal Kombat. A chama muito irado. Shaolin Monks. Super Mario World, 1991. Super Mario de 1996. Que é o ano que minha irmã nasceu, pica. Zelda. Eu vou de Super Mario World, ok. O Ricoeur falou que é Super Mario 64. Não sei o que chutar. Driver era foda mesmo, não sei o que chutar. Eu fui tentando pontuar essas coisas. Mas, cara, você tem que lembrar que a gente está tentando... Pelo contrário, a gente está tentando acertar o que vocês estão fazendo. A gente está tentando acertar o que vocês vão falar. Tem que falar a versão do Zelda, hein? Tem que falar qual Zelda é. O 64 do caralho primeiro jogar. Foi pro meu jogar. Justo. Mortal Kombat Shaolin Monks. Wing Eleven. Wing Eleven. Eu falei asa, né? Wing Eleven. Cara, esse foi difícil chutar, não foi, Redão? Foi, foi difícil. Esse foi muito difícil. E o pior é que o que eu chutei e apaguei, as pessoas colocaram. Slowpoke. Slowpoke, cara. Eu acho que depois que eu falar aqui, eles vão falar... Caralho, é verdade, é muito bom. Aham. Street Fighter. Mas eu acho que você não colocou o melhor. Esse foi o seu problema. Eu acho que, pô, depende. Não é meu chute, mas Driver Paralel. Paralel. Lá eles foram os jogos mais revolucionários do PS2. Eu nunca joguei esse jogo. Os efeitos de quando batia eram surreal. O gráfico também era muito bem pra frente. Nunca joguei esse jogo. O Davi falou Mario Kart. O Nice Game falou Street Fighter 2. GTA San Andres. Chutaram errado. Se não tiverem chutar o GTA San Andres, chutaram errado. Eu joguei GTA San Andres quando eu era adolescente. Então eu não ia conseguir chutar esse jogo. Bom, já passou um tempinho aqui. Todo mundo respondeu. 1, 2, 3 e bomba pet. Espera aí. Deixa eu mudar a tela aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu coloquei Pokémon Yellow. Muito obrigado, Davi. Você me salvou. Eu botei Mario Kart. Eu botei Pokémon Yellow. Porque assim, eu tava tentando acertar o que vocês estão falando, né? Tipo, se fosse pra mim, é óbvio que seria Zelda Ocarina of Time. Isso aí não tinha a menor chance de não ser. Mas como eu tava tentando acertar o que vocês falavam... Eu apaguei Mario 64. Eu coloquei Mario 64 e apaguei. Eu me fodi, Inessa. Alguém colocou Pokémon. Pokémon vale como Pokémon Yellow? Oi, mas a gente tá fazendo tudo com o nome certo, né? Eu botei Mario Kart e a pessoa botou Mario Kart. Alguém lá em cima botou Pokémon. Tá, eu me fodi, né? É, porque existe vários tipos de Pokémon. Corta. Davi, seu pôr tá computado. Esse foi difícil acertar. Cara, o driver era muito pico. Cadu, burguês, sem vergonha. Olha aqui o que eu puxei. Ele tirou um fogo puro. Só bora. Taca-lhe fogo. Taca-lhe fogo. Mais 150 tipos de Pokémon, diga-se de passagem. É foda, é foda. Mandaram lá, Kimário. Kimário, gás. Se você chutou o Mario, você quer dizer qual é o Mario. Botei três, tá? Eu sou desses. Gás, três. Vamos lá. Saboroso, cara? Cara, é o pior de tudo. Ninguém mandou inventar essa desgraça de pimenta. Bem feito. A culpa é dele, se eu pôr essa pimenta. Eu não tinha Game Boy. Então, quando na minha infância, assim, lembra? Quando eu consegui o 64, eu só tinha o Mario, e aí depois eu peguei emprestado o Zé do 64. Mas, assim, eu não vivi nesse tempo. Eu devorei o jogo inteiro, do início ao fim, para fazer 100%, assim, porque eu tinha que devolver a fita. Então, assim, meu irmão, eu tinha que jogar correndo. Nossa, isso é muito ruim. Igual falou para você beber leite, cara. Eu não bebo leite, cara. Puro. Não bebe leite? Bebe leite com o quê? Não bebo leite. Puxou a derivados. Se fudeu. Se fudeu. Compre uma carta do baralho do Charizard. Tá cortado. Vou puxar. Um shot de Sinar. Não! Sinar! Um shot de Sinar, não, cara. Isso aí é esse troço horroroso. Que merda. Vai se fuder, Bruno Travesso. Redon, me empresta ou quer ir no off-time? Você empresta ou quer ir no off-time? Empresta, porra. Tá bom, tá bom. Delícia, você vai adorar. Pode provar. Nossa Senhora, o negócio já é horroroso. Você está bebendo a água do Rio de Janeiro. Que troço horrível, meu Jesus amado, porra. Não é pior que a pimenta que está na minha boca até agora. E aí, gostou? Esse é horrível. É horrível. Esse é horrível. Esse é um dos piores que eu estou bebendo na minha vida. Esse é horrível. Esse é horrível. Sinar é horrível. Galvez, nunca bebo isso. Esse é muito ruim. O gosto que deixa depois. Depois. Pois é. Ele não é intragável igual o velho Narciso. Mas depois fica um gosto de alcachofra. Horroroso na sua boca. Olha, já atrapalhou. Você, sei lá. Johnny Fama andou. Bebe outro Sinar, Redon. Eu te odeio. Eu te odeio com todas as minhas forças. Ai, que delícia. Cara, eu estou lacrimejando aí. Cara, esse é muito ruim. Esse aqui está de parabéns. Sério mesmo. Parabéns para quem? Bruno, travesso. Espera só, travesso. Você vai ver. Vai ter vingança. O dia que ele participar disso aqui, ele está pedindo. Aqui, está molhado aqui. Porra, Johnny. Porra. Eu vou em todas as suas lives. Só bebe, Redon. Está gostoso. Nossa senhora. Cara, sério. Isso é muito ruim, gente. É muito ruim, gente. É muito ruim. Caralho, que merda. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim.